E muito bem, nesta manhã vamos então até Viana do Castelo, como sempre, todas as semanas nós entramos em contato com o canal Viana, onde está Luís Teixeira, Viana do Castelo, capital distrito, lá em cima, olá viva, bom dia Luís. Bom dia então, Rui, bom dia também para todos aqueles que são, certamente, telespectadores da Norte Cultural TV, cá estamos mais uma vez para falar da atual situação, porque é esta situação que vai movimentando também os mídias, que vai movimentando toda a informação, que as pessoas vão estando mais por casa, mas também sempre tentas estas notícias que envolvem esta pandemia. Só para citar, já agora, Rui, porque estamos nesta situação realmente, é que temos vários casos sinalizados na cidade de Viana do Castelo, mais concretamente no distrito de Viana, são cerca de 75 casos que estão já sinalizados no distrito de Viana do Castelo, portanto, devido a esta pandemia ao Covid-19. Sublinhar também que, numa freguesia próxima, aliás, é notícia avançada num dos jornais, e, por que não, dizemos, não só nós, provavelmente na imprensa, está também avançada essa nota informativa de um dos jornais, de uma freguesia de Viana, concretamente de Dark, contas com 31 infetados, cria alguma preocupação. A própria Câmara Municipal, o município, neste caso, vai também, já tem solicitado, pelo menos um pedido, neste caso, o Presidente da Câmara, ao Ministério da Saúde para a disponibilidade de testes para os lares de idosos. Portanto, acaba por ser uma preocupação também aqui, não é só concretamente em Viana, porque isto vai preocupando todo o país, e aqui em Viana não é exceção, portanto, vai manter também essa preocupação, o facto de os lares terem outro foco de atenção e querer, por isso mesmo, o município solicitar, então, esses testes para que possam, tudo que a ver, de uma, ou de males maiores, não é, em toda esta situação. Olha, entretanto, estamos a aproximar de um período que é a Páscoa. A partir de hoje é impossível, ou pelo menos não é desejável, que haja circulação entre concelhos, portanto, as pessoas deverão ficar no seu concelho de residência. De que forma é que a Páscoa vai ser vivida aí por Viana do Castelo? Olha, não muito diferente, penso que, do resto do país, e para citar, porque realmente as pessoas estão limitadas, como dizem bem, portanto, têm que ficar no seu concelho, não podem ir para fora. Muitas das pessoas, eu já tenho estabelecido alguns contactos e sei que vão partilhando já, também, algumas mensagens com os seus familiares, mães próximos, uma vez que estão impedidos até mesmo de o fazer, e já são conhecidas também essas razões, é claro, e, portanto, será, concretamente, uma Páscoa diferente. Aqui, por Viana do Castelo, também já se tem feito, ou convidado as pessoas, novamente, a Igreja, a que coloquem uma comuns, com o pano roxo, a simbolizarem com este espírito de Páscoa, que procurem também efetuar algumas leituras por casa, que procurem, de alguma forma, colher alguma informação também, junto de algumas das paróquias que vão efetuando, ou mantendo as transmissões destas celebrações, por esta ocasião, através das suas plataformas digitais, nomeadamente dos Facebooks das paróquias, vão mantendo também, de facto, esse espírito de Páscoa e, portanto, para que não se perca esta tradição, não se perca este espírito também, sobretudo, de orar, de rezar, de meditar e de pedir por todos, porque é necessário também manter essa união e, sobretudo, essa fé que vai unindo também a todos os católicos que vão mantendo essa esperança de um dia melhor. Ainda por cima, vocês aí, em Viana do Castelo, têm o Santuário lá em cima de Santa Luzia, que tem tantos e tantos turistas, mas que, nesta altura, deve ser um sítio calmo, vazio. É isso que acontece? É isso que acontece, realmente, portanto, aliás, são proibidas as subidas a Santa Luzia, nomeadamente dos autocrapos de excursões, portanto, não podem fazer, é claro, à exceção das pessoas que trabalham naquele local e que têm que se deslocar por ali, então, sim senhor, podem fazê-lo, essa subida ao monte de Santa Luzia. De qualquer forma, não adianta, porque, realmente, quer o tempo, a igreja está de portas fechadas, portanto, não se pode beneficiar, digamos, da visita do alto de monte de Santa Luzia, porque, realmente, está tudo impedido, por causa que, então, é um dos pontos de atração da cidade de Viana do Castelo, que, de alguma forma, se encontra nestas condições. O próprio funicular, o elevador, como nós lhe chamamos aqui em Viana do Castelo, que leva as pessoas até ao alto de Santa Luzia, também, com menor recurso, realmente, porque havia muita gente que aproveitava essa subida, para além de Blumita, era também uma ajuda fantástica a subir até ao alto de Santa Luzia, portanto, como já aqui disse, não é de todo possível essa visita, essas visitas habituais, por parte do turismo, porque não se pode fazer devido a toda esta situação. Uma das notícias que nós ouvimos, entretanto, por aqui, era a construção, a adaptação de um espaço cultural aí em Viana do Castelo para um hospital de campanha dedicado à Covid-19. Já está feito? Já está a funcionar? As coisas estão ainda em andamento? Não, realmente, já está feito. Já foi apresentado à comunicação social inclusiva. São mais de 100 câmaras disponíveis que se encontram neste hospital de campanha, portanto, um hospital que se encontra montado no Centro Cultural de Viana do Castelo, com todas as condições para realmente poder ali acolher as pessoas que irão necessitar, certamente, dessa recuperação e, portanto, é necessário toda esta movimentação. Há outros locais que também optaram por criar, de facto, espaços para acolher as pessoas com o Covid-19, nomeadamente o espaço do Seminário de Viana do Castelo, também criou ali um local com várias camas, socorrendo-se também do auxílio de algumas associações e instituições, que ajudaram, nomeadamente a associação da Freguesia de Perro, também ali esteve, de facto, com o seu contributo, e outras mais que ajudaram na montagem das camas, portanto, todo este espaço para que as pessoas possam ter aqui essa assistência que será precisa e necessária também por esta altura. E perdemos o contacto com Viana do Castelo. Bom, vamos chegar por aqui neste nosso contacto. São coisas que acontecem com o Direto, assim, também da Norte Litoral TV. Eu não sei se já temos o Luís. Luís, olá. Estava-lhe a dizer, e peço desculpa, sim, porque estavam aqui a recetar com uma chamada. Em todo caso, para citar, estava-lhe a dizer, então, que esse hospital está montado, preparado, no Centro Cultural de Viana do Castelo, para acolher as pessoas que necessitem, então, também com esse recurso e outros mais que, eventualmente, estão a procurar montar, para facilitar, de alguma forma, o acolhimento das pessoas que necessitam de ser tratadas com o Covid-19. E para que não haja misturas entre quem tem Covid-19 e quem está no hospital e não tem nada disso, isso pode infectar também. E, então, os concelhos e os principais hospitais estão a optar por fazer essas diferenças, digamos assim, e ainda bem que isso está a acontecer e há essa possibilidade também. Luís, eu iria deixar, para já agradecer-te o facto de, nesta manhã de quarta-feira, estarmos, assim, em direto, aqui no programa da Manhã do Norte Litoral TV, e deixar-me mais uma vez a Câmara, para que possas deixar a tua mensagem, porque é importante sempre referir que é importante ficar em casa, e, principalmente, nesta altura da Páscoa, em que é tão difícil, estamos habituados a estar com os amigos, com a família, receber a cruz lá em casa, ir à missa, e tudo isso, este ano, esta Semana Santa, é das mais diferentes que nós temos assistido nas últimas décadas. É verdade, Luís. Realmente é mesmo uma situação completamente atípica, desta altura do ano. Permito-me só acrescentar também que, em Viana do Castelo, o município, em articulação com os agrupamentos escolares, garante refeições profissionais, neste caso, aos profissionais de segurança, e também para os alunos, para os profissionais de saúde, isto, alguns casos sociais, durante esta época de Páscoa. É bom que se diga que é extremamente importante este apoio, por parte do município de Viana do Castelo, para esta semana realmente muito complicada. Também uma ação promovida para a recolha de sangue, que é também extremamente importante, e sabemos, porque tem sido divulgado, que houve, de facto, um descenso, digamos assim, em termos de colheita de sangue, dá diversidade por esta ocasião, algum receio por parte dos dadores. As pessoas não têm que ter receio, oferecem-se todas as condições de segurança, e essa ação vai acontecer, portanto, essa colheita, a 15 de Abril, no edifício da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Quem quiser pode participar com toda a segurança, convém dizer-se. Relativamente à mensagem, claro, é importante dizer-lhe, então, nesta altura, não esqueça, fique em casa pela sua saúde, por si, mas também pelos seus familiares, e por todos os outros. É importante tenhamos esta consciência. Penso que está tudo bem encaminhado nesse sentido, mas nunca é demais lembrar que a importância de estarmos recolhidos no nosso peito, no nosso espaço, é muito importante nesta fase para minimizar, digamos, o simpar deste vírus Covid-19. Portanto, tenham isso em atenção, e desejo, com certeza, uma santa e feliz Páscoa, dentro do possível, para ti, Rui, aquele abraço, também para os telespectadores da Norte Litoral TV, sempre com aquele afeto, e que tudo corra, pelo melhor, com muita saúde acima de tudo. Com muita saúde acima de tudo. Para o canal Viana, um grande abraço também, uma Páscoa feliz, e marcamos o encontro para a próxima semana. Luís, um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço, bom dia.